Já está aí nos vossos ecrãs a receita de hoje, não é? Bacalhau para o moço. Vou desvendar aí os segredos como fazer uma cozedura do bacalhau perfeita. Há pessoas que pensam que o bacalhau deve cozer durante muito tempo, mas vão ver que não é preciso cozer muito tempo para ele, porque se não pensa ficar muito seco. Olá Paulo, seja bem-vindo aqui ao nosso direto. Então vou esperar que mais ou mais pessoas cheguem aqui ao nosso direto. Eu já tenho aqui a água a ferver para cozer o bacalhau e já tenho aqui os meus ingredientes que já vou passar a explicar. Olá Carla, também boa noite. Estamos a ver do norte do país, também. E vão comentando também quais são os pratos de bacalhau que mais apreciam, está bem? Vamos então dar aqui início à nossa receita, ver aqui os ingredientes. Já tenho aqui os ingredientes todos preparados aqui no meu ecrã. Vamos ver assim. Aqui eu estava a dizer que estava ansiosa por este momento, porque adora bacalhau, certamente, não é? Pronto, já tenho aqui todo a severa do bolo, está bem? Olha lá a senhora também de severa do bolo. Vamos então esperar que mais alguns de vocês entrem direto. Já sabem, depois, partilhem também não só este direto, como vai ser, ficar aqui disponível no nosso Facebook. Mais tarde, entrará também esta receita no nosso blog. www.chefesmachado.com Tem lá esta e outras sugestões de doces e salgados. Olá, Cláudia, muita gente ainda a chegar, muitas mensagens. Vamos então, vai iniciar a receita de hoje, um bacalhau cremoso. Vou mostrar aqui uma receita bastante diferente. Bem, eu já tenho aqui todos os ingredientes preparados no meu ecrã. Eu tenho aqui 350g de batata palha, 800g de bacalhau, 2 ovos, 50g de azeite, 2 colheres de sopa de farinha, 2 cebolas, 2 dentes de alho, 1 folha de louro, também tenho aqui noz-moscada, e depois precisamos de sal e pimenta, ok? Esta vai ser, vão ser, digamos assim, os ingredientes desta receita, da receita de hoje, que é muito simples de preparar. Eu vou lá então, divulgar aqui os nossos segredos, não é? Que não são segredos, diga-se de passagem. Bem, a primeira coisa a fazer é, eu pus aqui um tacho ao lume, ao qual vou crezer o bacalhau. Como é que nós fazemos? Depois da água estar a ferver, vamos então juntar a folha de louro e as costas de bacalhau. E vamos deixar ferver, ou seja, vamos deixar ferver durante mais ou menos 2 minutos, ok? É 2 a 5 minutos. Isto é o tempo mais suficiente. Se o bacalhau estiver descongelado, mesmo que seja congelado, deixe-me o descongelado e cozer durante 5 minutos. E depois vamos reservar. Se verem que o bacalhau ainda não está totalmente cozinhado no seu interior, ou espetar um gato, deixam-o dentro da água quente. O que vai acontecer é que o bacalhau vai acabar de cozinhar e não vai ficar seco. Muitas vezes nós temos tendência a deixar ferver muito o nosso bacalhau e depois fica muito seco. Entretanto, estou aí atento também às vossas mensagens. Estou aí a ver de onde é que vocês me veem, não é? Vocês sabem sempre que eu gosto de saber de onde é que estão a ver, de que zona do país, ou fazerão também, tem aí um belo doce, não é? Ok. Entretanto, já estou aí aqui. Enquanto aqui o nosso bacalhau vai fazer aqui deste lado, vai cozinhar durante mais ou menos 5 minutos, eu vou começar aqui a cortar a cebola e os dedos de alho. Vamos então cortar a cebola. 2 cebolas. No final depois já aparece a receita. Vamos cortar 2 cebolas em meias luas, ok? Vamos cortar aqui. Vamos fazer aqui uma aproximação para verem também aqui o pormenor. Aqui do cortar a cebola, não é? Entretanto, já sabem, podem mandar as vossas mensagens. Estou sempre aqui a ver. A Guida, que é do... Está-nos a ver. O meu seu e chau, vejo a gente, não sei. A Bárbara que está a ver de Sintra. Sintra também aí. Ainda acho que não vi, desta vez ainda não vi ninguém dos estrangeiros. Vamos lá ver aí alguns de vocês do estrangeiro, mandem também uma mensagem e dizem que estão cá. A Bahia Maria está-nos a ver de Lisboa, Capital. Entretanto, também me digam quais as receitas de bacalhau que mais gostam. Este aqui, este bacalhau cremoso, é muito parecido com o bacalhau com natas. O que é que não vai levar natas e vai levar leite? Neste caso, vai levar 250 ml de leite e também o caldo de cozer o bacalhau. Está bem? Já vou mostrar como é que se faz. Fica assim um bacalhau bastante saboroso. Bem, entretanto, temos aqui dois dentes de alho que, apesar de eu já ir picando, não vou adicionar logo. Isto é muitas vezes um erro que se faz e que vocês fazem este erro. Porque, ah, temos aí a nossa primeira mensagem da Graça Machado, tanto de vida sumiça. Bem, muitas vezes nós juntamos a cebola e o alho ao mesmo tempo quando está a refogar e o que acontece é que quando a cebola começar a ficar dadinha, o alho já está queimado. Então, o que nós vamos fazer é, vamos picar o nosso alho, esmagámos e agora vamos picá-lo, mas só vamos adicionar o nosso alho quando a cebola já estiver translúcido. Então, já vi mais ou menos mensagens de pessoas que nos estão a ver, de França também. Vamos lá então partilhar este direto e convidar os amigos para assistir aqui este direto, para eles saberem que às quinta-feiras temos sempre receitas novas para o fim de semana. Bem, temos aqui então as nossas duas cebolas. Vamos juntar então 50 milímetros de azeite. Então, vamos ligar aqui o nosso clube para ir refogando aqui a cebola. Então, vamos aqui mexer a cebola. Vamos aqui já a marinha grande também por aí. Vamos lá então fazer aqui uma aproximação também aqui à nossa receita. Parece, não é, Conceição, parece bem esta receita, que é muito boa. Mostrar aqui os ingredientes. Vamos lá ver. Os ingredientes, vocês estão a ver no vosso ecrã, aí do lado esquerdo, os ingredientes totais desta receita. Vamos ver, temos aí umas novidades aí para vocês e ir tirando as vossas notas. No final, depois sai a receita completa que nós estamos a fazer aqui neste nosso direto, ok? Duas cebolas, três ingredientes todos. Conseguem ver aí na... Vamos chegar aqui para este lado, para conseguirem ver. Aqui, não, aqui deste lado, está a receita. É o mesmo aqui deste lado, não é? Ora, aí está. Eu estava aqui a ver, estava aqui a trocar, então não estava a conseguir ver, certo? Eu diria esta novidade aí para vocês tirarem as vossas notas também de como fazer aqui esta receita, os ingredientes também. Mas, entretanto, depois ela vai sair também no nosso blog, também vai sair no nosso blog, esta receita. Ok? Vamos então mostrar aqui, também está aqui a cebola ficar adoradinha. Já está aqui a três goza. O nosso bacalhau, isto também já está cozinhado. Vamos tirar então aqui o volume. Para arrefecer. Então, vamos tirar aqui o nosso bacalhau. Esta receita é muito simples de preparar, ok? Vamos lá. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar para fazer este bacalhau, vamos aproveitar também a água de cozer o bacalhau. O que é que faz? Faz que o prato fique mais a saber o bacalhau. Então, vamos aproveitar 250 mililitros desta água. Tenho aqui um copo de medidor e vamos então, está aqui, os líquidos. E vamos então aproveitar 250 mililitros desta água do seu bacalhau. Até vou aproveitar aqui a folha do ouro. Vamos ver se ela cai. Ok. Juntar aqui a folha do ouro também. E vamos reservar aqui a nossa água do bacalhau. A nossa cebolinha, entretanto, já está douradinha. Vou juntar os dentes de alho, que é para acabar de refogar. Então, vamos aqui limpar a nossa bancada. E podem ver aqui a imagem como é que está aqui a ficar a nossa cebola. Eu também já vou fazer uma aproximação para vocês verem como é que está a ficar a cebola aqui. Estão a ver? Está aqui. Onde é que está a formar a cebola aqui bem refogadinha? Bem, agora temos aqui um processo importante. Vamos aqui fazer um gem de um bechamel. Temos aqui a farinha, temos aqui a cebola, temos aqui o azeite, que serve com gordura. Vamos então adicionar as duas colheres de sopa de farinha. Vamos assim empolvilhar. Vamos deixar assim, aos poucos, para reduzir só aqui o lume. Lume médio, isto é importante também para vocês saberem. Aí, beijinhos da Inglaterra também. Vamos juntar aqui a farinha, aos poucos. Vamos sempre, sempre, para cozer a farinha. Ok? Que é para depois não saber a farinha. Vamos cozer aqui, então, o grão da farinha. Sim, eu trouxe aí. Está bem aí, o fiel amigo do bacalhau. É sempre daquelas receitas. Existem mil e uma maneiras de cozinhar o bacalhau. Esta é mais uma das maneiras de cozinhar o bacalhau. Vamos então juntar aqui a nossa cebola. Vou fazer aqui uma aproximação para vocês verem. Está bem? Entretanto, comentem também aí esta receita e identifiquem os amigos. Quem adora o bacalhau? Os amigos que adoram o bacalhau, identifiquem. Bem, este aqui é o aspecto da nossa cebola, que já tem também a farinha. E agora, vamos adicionar o leite, que já foi aquecido anteriormente. Vamos passar para aqui. Vamos mocher aqui ligeiramente. E agora, o que é que vai fazer? A farinha vai enroçar aqui o leite, ok? Vou juntar o leite e a água. Agora vocês não veem, mas eu vou passar aqui o peixe do menor. E a água, que foi aquela reservada de cozinhar o bacalhau, que são 250 ml também de água. Ou seja, meia por meia, meia de água, meia de bacalhau e meia de leite. Vamos deixar aqui refogar. Neste caso, eu vou passar aqui o nosso molho, digamos assim. Deve fazer aqui ligeiramente. Entretanto, o que é que eu vou começar aqui a fazer? Vou começar a tirar as peles e as pinhas do bacalhau. Que é para depois juntarmos aqui ao nosso taspa. Depois vamos ao forno, não é? Então, ainda não vi por aí ninguém a comentar como é que gosta do bacalhau. Se gosta do bacalhau com natas, se gosta do bacalhau com roa, se gosta mais do bacalhau abrado. Vamos lá ver aí o que é que sai. O que é que vocês mais gostam? Também gostam de saber, também irem gostar de saber quais as receitas de bacalhau que mais gostam. Olá, Rosália Rodrigues. Já sabem que eu tenho aqui também aqui em frente o monitor para ver as vossas mensagens. Às vezes são tantas mensagens que eu não consigo ver todas. Mas no final de hoje eu dou aqui uma vista de olhos aqui no nosso Facebook para ver se conseguimos responder a todas as vossas dúvidas. Entretanto, tem também sugestões de próximas receitas para a próxima semana. Vamos aqui, limpar as mãos. Diz que a Cátia diz que adora bacalhau com natas, não é Cátia? Bem, o nosso molhinho já está engrossado. Não é preciso engrossar muito, já que ele também vai juntar as batatas e as batatas também vão absorver o próprio líquido também. Vamos aí ver os pratos mais tradicionais. Estou aí a ver caldeiradas. Estou a ver também bacalhau com natas. Agora, vamos introduzir o bacalhau, já isento de peles e espinhas. Vamos aqui fazer uma aproximação. Vocês veem como é que está a entrar aqui. Eu agora vou aqui desfazer ligeiramente o bacalhau. Vamos aqui. Vamos temperar com um pouco de pimenta. Aí o bacalhau com moscada também já está lá no meu bolo. Noz, moscada. E um pouco de sal. Tenham atenção para a utilização do sal. Eu vou só mesmo pôr um pouco. Isto porquê? Porque a batata, como isto é de copa, já tem sal. E depois poderá ficar muito salgado. Há pouco é que provei o bacalhau. Como o bacalhau não estava a salgar, que este era bacalhau congelado, então tive que pôr aqui a rectificar os temperos. Agora, vamos juntar a batata palha. Vou fazer aqui aquela aproximaçãozinha. Para vocês se deliciarem aqui com esta receita. E com estas batatas aqui. Olha bem-vindo aqui o problema da batata moderada, não é? Sei lá, aqui é um bacalhau espiritual. Não tenho um bacalhau espiritual no meu bloco, mas tenho aí um bem-pensado, assim como gumes. Fica assim muito saudável, muito saudável. Vamos envolver aqui a batata. São 350 gramas de batata aqui no nosso bacalhau, no nosso tacho. E agora, por fim, vou agarrar aqui nesta trechilinha. Vamos parar aqui nos ovos. Aqui é que está o grande truque também. Foi à pouco na parte de cozer o nosso bacalhau. Agora, aqui o que é que eu vou fazer? Vou juntar as gemas aqui a esperar e vou bater as claras em castelo. O que vai fazer que o nosso bacalhau fique bastante cremoso. Então, vamos abrir aqui os ovos. O Paulo diz que adora o bacalhau. Acho que todos os portugueses, de uma maneira geral, adoram o bacalhau, não é? É daqueles pratos que é sempre bastante apreciado por nós, portugueses. E não só, não se esqueçam que a nossa gastronomia é a melhor gastronomia, a melhor cozinha do mundo, não é? Vocês também defendem que sim, não é? Olá, Mórica. Seja bem-vindo aqui também ao nosso direto. O que muita gente vai chegar. Agora vamos tirar aqui umas barras para bater. Eu agora, e um garfo. Vamos primeiro bater aqui a gema ligeiramente. Vamos aqui fazer uma próxima açãozinha para vocês também verem. Eu aqui, abater a gema. Vamos adicionar a nossa gema aqui ao tacho. Aqui a gema tem que ser, vai-se juntar a gema muito delicadamente, porque é para não cozer logo na tua gema. Está bem? Vamos juntar assim delicadamente. Vai ficar aqui bem douradinho. E bem cremoso. Aqui a gema. Aqui bem saborosa. Agora, vamos bater aqui as coladas em castelo. E quando eu vejo aí as vossas mensagens. A Maria diz que para ela bacalhau pode ser qualquer maneira, não é Maria? De qualquer maneira, adora bacalhau, não é? Eu também gosto muito de bacalhau. Olá, graças também. É um bom recente. É uma das recente que vocês podem fazer no fim de semana para convidar os vossos amigos, não é? Bom, a Maria diz que também gosta deste bacalhau, certamente, mas também gostava de aprender a fazer façadistas com este bacalhau. Uma boa recente. Bem, vamos então. As nossas coladas não é preciso bater muito em castelo. Vamos então só que elas fiquem já assim bastante volumosas. E vamos juntar aqui ao nosso preparado. E aqui esta clara, como está batida em castelo, não é preciso ficar em castelo muito firme, vai dar-lhe aqui uma... Vai ficar aqui bastante suave, digamos assim. Vai ficar bastante cremoso. E depois de ir ao forno, então, vai ficar aí com... Até se desfaz na boca, digamos assim. Vamos tirar aqui a folha de louro. Lídia, a farinha que eu utilizei é aquela que eu já mais ou menos expliquei que existe vários tipos de farinhas. A farinha 65, que é mais para pão, e a farinha tipo 45, que é mais para boca. Depois, também, é aquela que eu tenho de ser brincada, essa que eu tenho de ter sempre, que é a farinha tipo 55, que dá para pão, ou dá para doce, ou dá até mesmo para estas utilizações culinárias. Estão a ver? E assim temos sempre, pelo menos esta farinha, em nossas casas. Eu tenho de ser por esta. Vou tirar aqui uma colher. São todas boas, é verdade, é verdade, Mónica. São todas boas. Vamos, então, pôr o nosso bacalhau aqui neste tabuleiro. Vamos fazer aqui uma aproximação para vocês verem aqui que tão cremoso o nosso bacalhau está. Vamos pôr aqui o bacalhau. Entretanto, já vou dizer novamente aqui como é que se faz a receita do bacalhau. Vamos pôr aqui novamente a receita do bacalhau. Para vocês verem como é que é os ingredientes da receita, está bem? Vamos pôr aí os ingredientes da receita do bacalhau. Para vocês tomarem nota já. E depois já sabem que depois de ser fotografada esta receita, irá passar também para o blog www.chefesmachato.com. Esta receita também vai para lá. Agora, vocês conseguem acompanhar aqui o nosso sireiro. Por isso é que agora fizemos aí, fiz aqui essa apresentação, onde podem ver os ingredientes já e tomar nota para fazerem este fim de semana. Vamos pôr então aqui agora um pouco de pão ralado. Se não gostarem de pão ralado, podem pôr um pouco de queijo ou até mesmo não pôrem nada. E depois vamos levar ao forno pré-aquecido a 220 graus, para ficar bem tostadinho. Ou até mesmo na função grill, para ficar douradinho também. Essa é como vai ficar. Entretanto, eu mais tarde, como está a dizer, este fim de semana, então irei publicar esta receita. Agora o nosso bacalhau está pronto, está completo. Se falta só então levar ao forno o rio, que é aquilo que eu irei fazer daqui a pouco, depois de acabar o direito, que é para depois tirarmos das suas defias e pôrmos rapidamente esta receita no nosso blog. Está bem? Pode acompanhar então esta receita e outras receitas no nosso blog. Quem ainda não me segue nas redes sociais do Instagram, também siga-te, tem sempre lá Vista Stories. Acompanhe também o meu dia-a-dia e outras novidades também partilhadas só lá no Vista Stories e outras no Facebook. Por isso é bom sempre acompanhar as nossas redes. A Bandita está aí perguntado se o forno ventilado. Bandita aqui, neste caso, pode ser e forno ventilado ou não. O que se pretende agora não é que ele aqueça, porque ele saiu mesmo agora do tacho, mas sim que ele vá à função grill para queimar por cima, para ficar bem douradinho. Se entretanto quiser aquecer ou fizer, imagina que faz no sábado para servir o domingo. Aí sim, não cora logo. Mete o forno a 180 graus para aquecer. Quando ele começar a aquecer bem, coloca mais um bocadinho mais alto, 220 graus. Então, ele acaba de cozinhar e fica douradinho e podem servir esta receita que certamente fará as delícias lá de casa. É um... Parece muito com o bacalhau com natas, sem levar as natas, fazendo aqui um bechamel também aproveitando a água de cozinhar o bacalhau e o leite. E dá este prato magnífico. Tenho certeza que vai fazer as delícias aí de casa daquelas dos amigos mais tradicionais e dos amigos mais velozes, digamos assim. Entretanto, é só levar ao forno e está pronto. Queria agradecer então mais uma vez também a vossa... a vossa simpatia, ou a de acompanhar de semana após semana. Tenho-me ouvir lá para dar para a próxima semana. Não vai haver direto à quinta-feira. Falta ficar ao lado todos tristes, mas não se preocupem. O nosso direto vai ser antecipado. Ou seja, eu vou fazer um direto especial quarta-feira, também dia 13 de fevereiro. que vai ser um especial dia dos namorados. Ou seja, vou dar uma sugestão para o dia dos namorados. Uma sugestão super saborosa e super simples de fazerem para depois, no dia a seguir, surpreender a vossa cara metade. Resta-me então desejar um bom fim de semana. Sejam felizes e não desleguem já que vai sair então a receita. Também toda a receita para verem aí nos vossos ecrãs como é que ela vai ser servida, ok? Com aí do... Também aqui da nossa receita de hoje. Ok? Aí está ele, todos os ingredientes. Ah, ainda não está. Agora sim. É que está aí todos os ingredientes. Aí o bacalhau. 800 gramas de bacalhau. 2 cebolas, 2 dentes de ar, 250 ml de leite, noz, moscada, uma folha de louro, sal e menta, que é bem também para temperar. 50 gramas de azeite, 350 gramas de batata palha já frita, 2 colheres de sopa de farinha e 250 ml de água depois de cozer o bacalhau. Como é que foi a preparação aqui deste prato? Foi muito simples. É só, basta levar o bacalhau a cozer com a folha de louro durante 3 a 5 minutos, o bacalhau descongelado, retirar, deixar arrefecer, depois de cozer, retirar as peles e as espinhas, deixar arrefecer ligeiramente. Não está a aquecer o azeite, juntar as cebolas e as melhas luas, deixar refogar ligeiramente até que fique transparente. Juntar depois os dentes de ar picados, deixar refogar bem até dourar. Juntar depois o leite, o caldo de cozer o bacalhau, temperar, mexendo sempre para engrossar, temperar de pimenta, noz-mescada e deixar aquecer então bem, se for preciso, pode-lhe também com um pouco de sal. Depois, juntar o bacalhau, as batatas, as gemas batidas em fio, que é para não cozer a própria gema. Se quiserem podem juntar também um pouco de coerça, se digo aqui na receita, bater as claras em castelo e envolver com preparado o tacho, como eu fiz há pouco, ainda quente. Ele vai ficar bastante cremoso. Dispor um toboleiro, levar ao forno na função grilo e servir decorado a gosto com uma boa salada. Então, bom fim de semana, sejam felizes e já sabem, na próxima quarta-feira, cá estaremos para fazer um especial de... um especial de dia dos namorados. Assim é que é. Especial dia dos namorados na próxima quarta-feira. Está bem? Não se esqueçam. Eu vou partilhando também aqui das nossas redes sociais para não se esquecerem que na próxima quarta-feira vai haver então um especial dia dos namorados. vou dar aí uma sugestão super prática de fazer, simples e bastante saborosa para surpreenderem a vossa cara metade. Sejam felizes então. Bom fim de semana. Até para a semana. Quarta-feira, não se esqueçam. Quarta-feira, 22 horas.